Você olha pra mim, diz que não me quer mais Fala que se esqueceu, do que a gente viveu Eu não consigo ver o futuro com nós, não mais Gata, vem aqui em casa, passa madrugada Aê, 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 ó Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do boombap Eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do boombap Vem o ou, 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 ou Mata ele caro, eu quero ir caro Isso é que aí caralho, pro pro, pro pro, ra Em mais de 3, 2, 1 Com disposição ou sem eu tô pronto pra atacar Porque minha zima é diferente, é tipo uma AK Você perde aqui no QI pra somar E depois que você perder, é eu quem vou ganhar Óbvio, lógico, eu tô para de bater E nós pitos, suas zimas, nunca que vai entender Isso é uma nostalgia, isso aqui é sem ironia O passado voltou, mas hoje que eu bato de você Por isso que agora você tá de blefe Você quer caminhar por essa azul, uma pena que não conhece Aqui ninguém vai perder, quem perder irá ganhar Essa fala desse jeito parece a Dilma Rousseff Por isso que eu faço meu free, pra bater em MC Mas sabe que eu já trago essa clemência Com a rima eu ganho com inteligência Como é que o otário desse ainda quer se candidatar à presidência Mas pra primeira são oito, você que é burro Por isso tá afoito, mas e mais eu te empurro Por isso que agora eu vim para gastar saliva Eu não desisto nunca, eu sou tipo Marina Silva É, você quer pra presidente e eu não quero Sabe por que eu vou seguindo que isso é sem melhor? Esse que é o legado que eu faço no improvisado Pois as ruas me conhecem e admiram meu legado Admiram teu legado, tudo bem Por isso que agora na batalha eu sempre faço pra alguém Freestyle aqui não desenvolve Realmente me joga na presidência que o problema nós resolve O problema tu piora Sabe por que rapaz? O HW te matou e por isso cê vai mandar Sabe por que eu vou seguindo nesse RAP? Tu na presidência vai ser impeachment de você Impeachment, alguém vai ter que cair pra outro subir E é por isso que eu me questiono esse MC Qual foi? Cês repararam um detalhe? Ele é o capitão gancho Mas pena que ele é zero punchline Ai é zero punchline e você é zero rima Você é zero tudo, você é sem adrenalina Sabe por que eu aliado? Realmente eu sou zero e tem um É o zero e um do estado E é por isso que agora você que da falha Na verdade de rima eu sou construção Arquiteto em batalha Mas eu faço meu free Sabe que eu tô perante o zero e um do estado Sem nenhum título importante Barulho pro primeiro André! Começou, começou Cês ouviram as rima, isso? Volte com consciência Não seja que nem um horro de passado Peró, desde que terminou o barulho para a Adís Defensa diferente do barulho para a HW Pela plateia Adís E aí? Temática Temática Um bepão? Temática um bepão O tema vai ser jogos Jogos 60 segundos O tema é jogos Com a vibe de vocês fica mais interessante E o que vocês vão ver? Sangue Com a vibe de vocês fica mais interessante E o que vocês vão ver? Sangue E vem o ou, 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 ou Bata ele caralho Bata ele caralho Eu percebi que a verdade tá na base Às vezes eu ganho Às vezes na primeira fase Mas eu entendi É que a vida é tipo um jogo de pé de canha Ou seja É meus jogos vorazes Eu faço free Eu sou comum Por isso que eu trabalho Porque eu ainda não cheguei em lugar nenhum Mas eu faço o meu free Às vezes não acho saída Então na batalha se tornou meu escape 1 Faço o meu free Pra tentar achar uma rota de fuga na Luga Por isso que agora não entendi nada Só que infelizmente isso é uma piada Ele até trouxe o jogo Infelizmente essa fita é copiada Por isso que no bombapete compromete Mas eu faço o meu free Eu sempre tô brilhando Ativaram até o modo 999 Porque eu acertei o meu gol desde o meio campo Fazendo free não entendeu Por isso que agora Sabe que você só é um palhaço E eu tentei até jogar aqui nesse Playstation Minha televisão deu tite Eu usei a palha de aço Sempre jogando contigo Sempre fazendo o freestyle Mas sabe que deu sorte Infelizmente esse Fifa tá estragado Eu vou mandar uma reclamação pra EA Sport Só que eu sou diferente pra somar Se o papo é jogo a gente veio jogar Sabe por que eu vou além? De jogo eu viro o sobre-sof Contra todos opressores do trem Você entende como que é isso aqui? O HW mostra como que você vai cair Se o papo é Fifa é esse aqui que é o legado Se é Fifa eu sou Bombafete 100% atualizado Você entende aliado E se o papo é jogo Com certeza esse aqui já tá jogado Meu Playstation ele tá quebrado Deu pra interpretar Vou pôr o ventilador atrás Pra ele poder funcionar Entende como funciona? Eu sou um cria Você entende que esse aqui quer ser ironia E por isso essa trajetória Eu me sinto no GTA junto com você Aqui somos só história Fazendo história simpá Mandando rimas e pá Por isso que eu vou seguindo no legado Esse daqui ele é o Fifa Faça improvisado Eu entendi por que aqui tu tá todo deslocado Chutou do meio campo e foi gol Não entendi essa parada aqui nesse slow Esse agora que é o legado Chuteu lá da bandeirinha e foi gol O teu goleiro tá bugado É isso Enfim Barulho pra batalha Vocês ouviram as rimas Ouviram o tema Os meninos aí Jogador nato Ah se fosse eu nesse Pelos e gente que terminou Barulho pra HW Quem pensa diferente Barulho pra Hades Terceiro raid na casa Segura, segura Terceiro raid na casa Deluxe Aí MC chega aí pra assistir Pode ser misericórdia ficar lá boa Aqui só tem o MC que sou eu pai Deluxe Terceiro raid na casa Mas o terceiro é pra te voltar Um ataque eu tu responde O que vocês querem ver Sangue Mas o terceiro é pra te voltar Um ataque eu tu responde O que vocês querem ver Sangue Deluxe Demorou Demorou Atualmente eu tô parado Minha mente tá andando Você entende como que tá funcionando Me sinto um fantasma Nessa parada Mas não sou gaspazinho Muito menos camarada Porque minha zima Ela é muito mais ligeira E por isso que agora É sem brincadeira E agora deu para interpretar Camarada vira camarão O seu lugar é dentro do mar Aí papo reto Você pra mim é um filhote Sou camarada e camarão Mas meu lugar é no camarote Por isso que eu faço meu free Você é moleque Não sou gaspazinho Sou Felipe Gaspar O dinossauro do rap E é por isso que você Cala sua boca Você tá marcando touca Mas minha rima é mais louca Aí papo reto Na moral Eu também tô parado E tô andando Isso é projeção astral Com certeza E por isso a gente Nunca pode parar E tá ligado Como que isso aqui Vai funcionar Seu lugar é no camarote Isso dá aqui no caminho O meu lugar é na rua E depois no camarim Realmente no camarim Quem sabe recebendo Uma fã E um presente Mas eu faço diferente Eu sou mais inteligente Eu tava lá no camarim E trouxe camarão pra gente E eu trouxe a cerveja Pra completar Mas que pena que tu não bebe Então eu vou ter que embrasar E vai ser dessa forma Que eu sigo na parada Vou levar você de banquete Hoje vai ter carne assada Tá bom, tá bom Mas eu faço poesia Tu queria embrasar E até hoje eu tô te esperando Em Brasília Faço meu free Tudo bem pra lembrar Ah não Nem Brasília Me confundi É em BH Que tu foi e perdeu E vai perder pra mim Agora cê é freguês Até porque mais uma vez Faz o seguinte Manda o HW pra lá Pra fazer o que tu não fez Por isso que rimando Agora pode paliado Quer ser o melhor do Brasil Não consegue ser o melhor do Estado Por isso que agora Ele promete a mesa Vai lá e vai fazer Mas aqui tu já falhou Tá bom fodão Eu não tenho um estadual Realmente jama Eu não pisei no nacional Por isso que agora Eu vou seguindo Não cromossomo Mas eu tenho a humildade De assumir o seu trono Humildade eu também tenho Oh rapaz Alguém avisa pra esse daqui Que coitadinho Não cola mais Por isso que rimando Pode paliado Pra você Não é promessa e promessa É chegar e fazer Coitadinho sou eu Por isso que isso aqui Pode pá Que no Instagram Sempre vai se vitimizar E vai ser dessa forma Que eu sigo Pode pá Eu não ganho a meses Mas eu vou voltar a ganhar Aí rapaziada Vocês perceberam um detalhe No Instagram Tanto só postam Ei garotinhas Eu tô online Faça o teu príncipe Tá de blefe Então convoca a rapaziada Pro teu CF Claramente eu chamo ela E sim Essa que é a parada E você vai entender Como funciona a caminhada E por isso que agora Esse é o time Pros meninos Ele lança Ei galera Onlyfans aqui tá online Ixi Homofóbico Fiu com uma história De coitadinho Cola com geral É lógico Sabe que agora Eu faço magia Te ganhei com minha cima Um coitadinho Contra a poesia É isso Barulho pro terceiro O Alde Cês ouviram a parada Ouviram o Deluxe Ouviram aqui também A parada É isso Voltem pra rima Não voltem pra rima Rima, rima, rima Pela ordem De quem terminou Barulho para a Ades Quem pensa diferente Barulho para a HW Só mãos Ades aqui Levanta e mantém Quem acha que Ades É a família Tudo nosso Coloca o contato Meu Homem porra Oi garotos Oi garotos Garotos 11 pra Ades Eu vou te manter Para a HW aqui É isso Ades Próxima fase Salve de palma e barulho Pro meu mano HW É isso Eu vou te manter Eu vou te manter Eu vou te manter Eu vou te manter